Marcas de cortes e hematomas estão por toda parte. Seu Mário, de 82 anos, se envolveu numa briga de bar. Segundo ele, um simples comentário sobre um jogo de sinuca que acontecia no local foi o suficiente para provocar a fúria de um dos participantes, conhecido como Cigano, de 55 anos. É inflamar já de muito tempo, né? O negócio é isso. E eu reconheço que eu sou muito explosivo. Na hora que o sangue sobe, eu faço uma bobagem com aquele amigo. Eu não sei discutir com ninguém. Quando ele falou, velho safado, e eu não sou safado, sou de muito respeito, muito sério. Aí eu falei, você não repete a conversa de safado, não? Porque eu te perguntei na cara. Ele não é safado mesmo. Quando ele falou, se eu estava com a garrafinha de água mineral na mão, me tirava no nariz dele. De acordo com testemunhas, Cigano ligou para o filho de 27 pedindo ajuda. O jovem teria chegado armado de facão e passou a golpear Mário, como se quisesse matá-lo. O primeiro momento que eu vi meu pai foi um desespero, sabe? Aquela camisa toda suja de sangue e sem saber o que tinha acontecido ainda, porque até então eu estava totalmente por fora da situação. E quando eu tratei a saber o que aconteceu, o que meu pai me falou, a revolta foi muito grande. Toda confusão aconteceu nesse bar aqui, que fica a poucos quarteirões da casa do seu Mário. E o que chama a atenção nesse caso é o fato de que as pessoas não se moveram para fazer nada. Relatos de testemunhas disseram que comerciantes e outros frequentadores aqui do bar, muitos até que se dizem amigos do seu Mário, ficaram apenas observando tudo acontecer. E outros não satisfeitos, além de não ajudarem a acabar com a briga, ainda ficaram filmando a confusão com o celular. E eu queria assim deixar para essas pessoas que não inibe de postar o vídeo não, posta. Porque é uma maneira clara que vai mostrar a covardia deles também. Foi quando esse professor de musculação, dono de uma academia ao lado, entrou no meio e conseguiu separar a briga. Chegou um rapaz bem mais jovem, bem alto, e começou a brigar, e aí no impulso eu fui para cima e separei a briga, empurrei todo mundo, e deu uns gritos e o pessoal foi embora, né? Aí na hora eu nem vi o que tinha acontecido, depois que eu fui ver as fotos, o rapaz estava apanhando de facão, não era de pau, né? Ele foi o herói do meu avô, porque se não fosse ele, meu avô estava morto. Eu juro por você. O caso ganhou repercussão na cidade, onde agressões a idosos são raras. Moradores revoltados picharam a banca, onde o agressor trabalha como chaveiro. A polícia civil de Abadiânia já investiga o caso, em parceria com a delegacia do idoso de Anápolis. Eu estou revoltada e a única coisa que eu peço é a justiça.